E aí pessoal, beleza? Trazem aqui um vídeo rapidinho Que sai a segunda parte da atualização Né, do GTA E sai o novo carro O Grote X80 Algo do tipo Então, nós vamos lá tunar esse carro Vamos ver onde que ele tá Seeeelaco moleque 2 milhões e 700 mil Puta vida Vamos ver aqui Velocidade, não fala velocidade máxima não 2 milhões e 700, meu amigo Esse carro tem que correr muito mais que os outros, né? Então, beleza X80 Proto será entregue na sua garagem em breve 19 milhões Tô ficando pobre, galera Tô ficando probe Não dá certo isso não Será entregue, tá Então vamos sair aqui do apartamento Qualquer coisa a gente dá um cortezinho no vídeo aí E já vai direto pra garagem Puta vida, velho Olha isso aqui, velho Caraca, velho Entra nessa... Nossa, velho Ó, menino Olha isso aqui, velho A Rockstar é filha da puta, velho Entregou dois carros toscos Toma aí Vocês ficarem decepcionadinhos e tal Agora chupa o grote, rapaz Moço, hein Olha o barulho dele Galera Que carro bonito Então vamos lá Né? Vamos fazer um antes e um depois Desse brinquedo Menino Esse carro tem que ser bom, velho Não é possível, velho Beleza Agora vamos entrar aqui Bora Que brinquedo que você deseja eu performar? Não, eu quero que você performe Faça milagres nesse brinquedo Blindagem 100% Né? Entendi Blindagem 100% Claro Freios De corrida Para-choque Esses para-choques estão sendo uma trap ultimamente Eu vou pôr de carbono Mas vamos deixar, né? Vamos ver Motorro máximo, né? Escapamento Escapamento É mais bonito Explosivo Não Buzina Whatever Faróis Xenon Kit neon Frente, lado, trás Cor do neon Vou deixar esse carro vermelho Luz negras A versão de perna e roubo já tem Placa pretinha, como sempre Amarelo no preto, que eu sempre uso ela Pintura Vamos depois Eita Saia Saia de carbono Spoiler Nossa, velho Que carro Sensacional, velho Tem umas linhas Vê, o que é isso? Muito louco, velho Olha o aerofólio de corrida, né? Foda-se Suspensão Vai que compensa deixar o carro colado no chão? Vamos fazer Depois que qualquer coisa a gente muda Transmissão A mais top Né? Hum... Turma Lógico Evidente, né? Filho Pela Que Deus A roda desse carro é bonita demais A roda desse carro é bonita demais Melhoria de pneu Pneu da prova de bala Fumaça de pneu Amarela Não, azul Não, preto Dinheiro, né? Foda-se Quem? Tem dinheiro aqui Design do pneu Tipo de roda Será que se eu fizer o pneu off-road Ele vai melhorar? Reza a lenda que isso melhora, né, gente? Eu não sei realmente se Se isso Real Funciona Não, vou pôr não Vou pôr Não Tipo de roda, velho Luxo Originais Gostei dessa Cor da roda Preto Vermelho Lorechado Morelão Vou fazer esse carro De uma cor bem louca Vou fazer ele Da cor que eu usava Um carro No último jogo de corrida Que eu joguei mais na minha vida Que foi o Speed Devils Online Racing É... Pintura Cor Principal Cor interna Cor detalhe What? Metálico Eu já tenho um azul bebê Laranja Ouro Bronze Amarelo Verde Verde Oceano Verde Oliva Azul escuro Azul Insecção Azul marim Azul diamante Azul surf Gostei do azul surf Azul ultra Caceta Azul ultra Perolado Peraí Azul ultra Tá certo Perolado Azul ultra também Ah tá Ah tá Ah tá Que eu posso colocar Cor secundária Metálico Azul marim Azul surf Azul ultra Deixei todas Azul Com a roda amarela Ih Não Que emblema Do carro Coisa Cê é louco Perolado O que a gente Deixa ele perolado Nele Ó isso aí Teve Teve Ó Isso aí Isso aí Branco gelo Perolê Ele Branco gelo Olha Que doideira Velho Caramba Amarela Boladão Lá dentro Também Cor detalhe Que isso Veio Que Censa Vai ficar com Cor detalhe Amarelão Também Amarelo Corrida Ó Meu carro Tá bonito Demais Cê é louro Design pneu Pneu Personalizado Isso aí Sempre Fumaça De pneu Já tem Melhoria De pneu Jacuzzi Design Beleza Sai com Esse brinquedo Agora Meu Deus Do céu Tá bonito Demais Bom Então é isso aí Galera Só tava Turnando Aqui o meu Meu brinquedo Novo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Se você não gostou Você dá o dislike Espero que você Não faça isso Beleza E a gente se vê No próximo vídeo E na próxima live Beleza Lembrando que Live todos os dias Vídeos às vezes Tô tentando melhorar isso Beleza galera Conto com o apoio De vocês Meus inscritos fiéis E Tá chegando a hora De sortear o Fone 7.1 Tamo junto Galerinha Muito obrigado Valeu E Falou Fui Tchau 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 Tchau